É uma frase óbvia que eu vou falar e que eu sempre falo, que a internet é um muro em branco, um quadro em branco, você vai lá e faz a sua pintura e a gente, de certa forma, estamos deixando a nossa... E esses dias eu dei uma entrevista num podcast, usei essa sua frase e falei que era minha. Ah, você falou que era um palhaço, você, mano.